Olá pessoal, fazendo mais um update pra vocês, estamos fazendo a leitura compartilhada do Conde de Monte Cristo e hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 12, a segunda parte do livro. Então nessa segunda parte, no capítulo 12, a gente vê que o Edmond, ele tá em Paris e ele tá adquirindo conhecimento da cidade, conhecimento das pessoas, conhecimento das lendas lá da cidade e a gente vê que ele tá buscando, na verdade, conhecimento pra construir a vingança dele. Então, como ele aprendeu muitas coisas com o Abad Faria, a gente vê que ele tá usando esse conhecimento que ele aprendeu e tentando visualizar tudo aquilo que o Abad contava pra ele sobre a cidade, sobre as pessoas, inclusive com as línguas que ele aprendeu ali aí, a saga desse protagonista, no capítulo 13.